E não fica com o irmão pra te ir embora não, que quando tu era da balada, tu voltava até a segunda manhã. Quando você tava na mão, você parece que era um pião, tá? Reclamando de quê? É pião de assaltar, não dói! Hoje a equipe vai sair viado no poder. Alguém vai dizer pra você, você tá bonito! Tá brilhando! Você vai dizer pra quem disser isso pra você, fui na fábrica de Deus e recebi ouro. Manda a mão assim bem alto. Vamos fazer um negócio de doido aqui? Vamos? Vocês estão comigo aqui no Glória? Não? Vocês vão orar baixando, não coroa? É uma delícia. Manda a mão assim. Manda a mão. Diga comigo, diga. Você vai orar e quando eu terminar, você vai de mãos levantada começar a marchar. E dizendo, eu tô de pé e tenho ouro. Eu tô de pé e tenho ouro. Eu tô de pé e tenho ouro. Jesus vai batizar de lavada aí. Tem crente afastado da igreja que vai se reconciliar. Irmão, Jesus vai fechar sempre de macumbaria aqui nessa cidade. Vocês acreditam que na marcha dessa igreja, Jesus vai diminuir o índice de criminalidade desse estado? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabada Crua Já está de pé Posicionada Recebeu o ouro E agora A faca de reforço E agora Vai receber Glória Jesus Eu vou te adorar Marchando E enquanto eu marcho E não glória E anda a fogo E devemos bem marchar A minha boca Gira Vai dizer não glória Gira Tem ouro E tem glória Tem ouro E tem glória Vai 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 Agora 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 Vai 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 Obrigado.